Ficamos muito felizes, nós do Pão de Açúcar da Ricardo Jaffé, representando toda a bandeira Pão de Açúcar, em participar deste processo. Hoje estamos doando 712 quilos de alimentos à associação Nosso Prato, que através das nossas doações vai fazer refeições, vai levar a população mais carente. É um projeto do Nosso Prato, um conjunto com mesa solidária e o Vicogastronomia ajuda aí, transformando esse alimento que vai chegar na mão das pessoas que tanto necessitam. Gostaria de agradecer ao Grupo Pão de Açúcar, que trazem o alimento, trazem os recursos para que a gente aqui, como o Vicogastronomia e Mesa Solidária, transforme e lá na ponta, em parceria com algumas instituições, algumas ONGs, eles possam fazer a distribuição. É super importante o apoio de pessoas engajadas em combater a fome durante o enfrentamento ao Covid-19 e contar com a ajuda das pessoas para poder acolher as famílias que mais precisam nessa crise tem sido fundamental. Nós do Mãos de Maria agradecemos ao Grupo Pão de Açúcar pela doação. A doação de vocês é muito importante para que a gente possa levar comida a mais de 7 mil pessoas. Nós criamos só um espaço para que essas quentinhas chegassem e fossem distribuídas. Então nós somos gratos a todas as pessoas envolvidas. E o que a gente mais admira é o gesto de compromisso que está acontecendo nesses dias aqui. E o que a gente mais pode levar comida a mais de 10 mil pessoas.